Olá companheiras, meu nome é Roseli Lucar, sou diretora do Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos e Região Estou aqui para convidá-las para os dois eventos que o sindicato vai promover Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher O primeiro será dia 8 de março, às 13h30, na sede Boa tarde a todas companheiras E alguns companheiros aqui também, vamos estender a eles também o nosso cumprimento Parabéns a todos, eu quero parabenizar o Departamento Feminino, toda a diretoria e assessoria Por essa organização E parabenizar principalmente a vocês, que sem vocês aqui não teriam nada Outros são vocês que deslocaram de casa, vieram até aqui E hoje o Dia Internacional da Mulher E eu diria que a mulher é o cérebro de tudo A mulher que começa a vida, a mulher que cuida da vida, a mulher que cuida de todos nós Muitas vezes tem até a quarta jornada E já sofrem algumas consequências Às vezes com os maridos Uns mais violentos, outros menos, outros menos, mas existe Então nós precisamos realmente desejar muita felicidade, uma salva de pau às mulheres deste Brasil Eu estava sentindo falta aqui da dona Eleonora, mas ela acabou de chegar Então eu estava procurando ela aqui, mas ela chegou A nossa sócia mais antiga do sindicato E que sempre gostou Se você fez esforço para estar presente aqui Então Parabéns, a luta da senhora Flávia A gente está aqui no meio Acho que isso é muito importante Isso mostra para a nossa juventude O quanto é preciso lutar para conquistar E hoje nós estamos aqui Eu quero aproveitar a presença do nosso vereador Heleno aqui E nosso futuro candidato a deputado estadual E dizer que este ano aqui é um ano típico Principalmente para a classe trabalhadora É um ano onde nós temos eleição e Copa do Mundo Primeira Copa do Mundo é uma alegria se a gente ganhar Mas a eleição é onde decide o futuro da nação Hoje nós abordamos vários temas Inclusive a violência da mulher Porque a cada duas horas uma mulher é assassinada no Brasil E a cada dois minutos uma mulher é agredida Também falamos da evolução da mulher Então foi um evento descontraído Onde tivemos a participação de trabalhadoras De aposentadas Enfim, de mulheres em geral E eu acho que foi muito positivo para nós Fizemos a hora extra do conhecimento E o departamento se sente realizado Em estar levando essas mulheres Porque nós temos o direito de estar conquistando Cada dia um espaço mais igualitário na sociedade E o segundo será dia 14 de março Na nossa subsede em Terra Preta, Mariporã A partir das 17 horas Nos nossos dois eventos Haverá palestras e sorteios e brinde Eu agradeço e conto com a participação de todas Obrigada 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 Obrigada